De bem com a saúde. Dezembro laranja é o mês da conscientização e da prevenção do câncer de pele aqui no Brasil. Os cânceres de pele, eles são os cânceres mais frequentes, correspondendo a cerca de 33% de todos os casos de câncer, sendo diagnosticados cerca de 168 mil novos casos por ano. 90% desses cânceres correspondem aos dois tipos com melhor prognóstico, como são o caso dos carcinomas espinocelular e basocelular. E só 8% corresponde ao câncer de pele mais agressivo, que é o melanoma. Esses cânceres, quando são diagnosticados no início, eles têm quase 95% de cura, tá certo? Então, a gente vai ter tratamentos que conseguem curar esses cânceres. Então, por isso é muito importante a gente ter o diagnóstico precoce das lesões. Então, uma vez por ano, pelo menos, você procurar o seu dermatologista para fazer um mapeamento do seu corpo e observar o surgimento de lesões que surgiram, que possam ser pré-malignas, tá? Outros sinais de alerta são as lesões, assim, na maioria dos cânceres de pele, eles parecem ser lesõezinhas benignas. Mas, se você tem uma lesão benigna, que mudou de cor, que mudou de aspecto, que começou a coçar, ou aquelas lesõezinhas que sangram repetidamente, que demoram a cicatrizar, são sinais de alerta, não é, para a gente procurar ajuda, tá certo? Como também o surgimento de novas lesões que você não tinha antes, tá? Nesses casos, sempre procure o seu dermatologista, que ele vai dar o diagnóstico e já a opção de tratamento para essas lesões. Temos também que arcar com a prevenção. Então, o uso de protetor solar diariamente, e quando a gente estiver fazendo atividades ao ar livre, repor esse protetor solar de duas em duas horas, ou a cada vez que a gente tomar um banho, que molhar o rosto, o corpo, repor esse protetor. Não esquecer de aplicar protetor em áreas que a gente, mais escondidas, como as orelhas, como o pescoço, certo? A região dos pés, das mãos, tá? E usar também blusas de proteção solar, blusas que vão, roupas que vão evitar tanta exposição ao sol. Como também o uso de chapéus e óculos de sol.